Olha só, o senão encontrado é o seguinte, nesse exemplo aqui, quando o PROC V procurou alguma coisa que não existe, ele traz ND, não é? O senão encontrado, ele traz o seguinte, quer ver? Aqui, ó, senão encontrado, quer ver? Vou abrir aço e vou escrever. É código, isso aqui também é foda, código não encontrado. Tá vendo? Ou seja, se ele não encontrou o bagulho, a função, ele vai trazer uma mensagem, tá vendo? Eu posso colocar aqui, em vez de texto, o número zero, por exemplo, ó. Se não encontrou, traz o número zero, se não encontrou, ele vai colocar vazio, ó, abro aspas e fecho aspas, trouxe vazio pra minha tela, né, ó, não encontrado, encontrado, tá vendo? Então, ele entrou-se esse aqui, que esse aqui a gente resolvia antigamente com a função se erro, né, ou seja, eu colocava um se erro, dentro dele o PROC V ou PROC H, aí sim você colocaria esse negocinho aqui. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente?